E aí pessoal, Econoteca Selesi aqui falando. Neste vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma super planilha que eu montei para vocês com links dos produtos que a gente já testou aqui no canal, inclusive tem review, tem unboxing e também link de produtos que eu já testei, mas ainda não postei para vocês ou já testei no passado e não consigo postar para vocês um vídeo de unboxing e review. Todos os links da nossa planilha são de lojas confiáveis do AliExpress, então você não vai ter problema de, por exemplo, comprar, não ser enviado e etc. Os links estão nessa planilha, eu vou mostrar para vocês como ela está montada, é uma planilha bem simples, vocês vão poder acessar tanto do computador quanto do celular de vocês sem nenhum problema. Primeiro, vou mostrar para vocês onde que vocês conseguem acessar a nossa planilha de maneira mais fácil. Aqui direto no nosso canal do YouTube, vocês podem clicar aqui, se você estiver no computador, você clica bem aqui, ou onde tem esses links, ou aqui onde tem a nossa informação da bio. Se você clicar aqui, descer aqui um pouco, você vai olhar aqui, planilha de produtos. Então basta você clicar aqui em cima e você vai ser redirecionado à nossa super planilha de recomendação de produtos. Aqui eu separei em três abas de início, a primeira aba, smartwatch, a segunda aba aqui embaixo, fones bluetooth, tanto os fones bluetooth, tanto os fones bluetooth são pequenininhos quanto os headphones e smartbands, tá? Eu não recomendei ainda, por exemplo, baterias externas, que eu até já trouxe para o canal Review e Unboxing, porque no Aliexpress as baterias externas, independente de qual seja a marca, elas estão sem um imposto de importação. Então se você comprar alguma bateria externa no Aliexpress, você com certeza, quando chegar aqui no Brasil, vai ser taxado em algum valor. Por isso que eu não recomendei. Então todos os produtos das nossas planilhas já possuem o valor, já possuem o imposto de importação. Você não vai se preocupar em, no final, quando chegar aqui no Brasil, por exemplo, ser taxado ou não, tá? Vamos lá, pessoal. Primeira aba, smartwatch. Aqui sempre vai ter o título, tá? Do que se trata essa aba da planilha. E eu coloco uma observação importante. Os preços podem mudar em relação ao preço médio informado aqui, que é essa segunda coluna aqui de preço médio. Por que eu falo isso, pessoal? Porque pode ser que vocês, por exemplo, eu indico o preço médio aqui, do Zeblaze Bitalk Lite, de R$ 55,00. E vocês, por exemplo, ao clicarem aqui nesse link, pode ser que o produto esteja um pouco mais caro, como é agora, pronto, R$ 63,88. Ou pode ser que ele esteja até um pouco mais barato, tá? Isso pode acontecer, é super normal. Por quê? Porque dependendo do dia que eu atualizo as planilhas, tá? As abas da planilha, o produto pode estar mais barato ou não. E também tem um momento em que você vai acessar essa planilha. Você pode acessar as planilhas quando eu estou liberando esse vídeo hoje no canal. Você pode acessar daqui a um mês, daqui a dois meses e um ano. Então, com certeza, o preço vai estar diferente, tá? Eu deixo essa observação só para caso alguém possa vir a reclamar e a falar que esse preço médio aqui não tem nada a ver, tá? Outra coisa que eu deixo aqui muito importante na planilha, pessoal, é aqui do lado. Essa coluna. Eu vou indicar para vocês sempre a última atualização que eu fiz, tá? Nessa planilha específica eu fiz tanto a criação como a atualização de preços no dia 6 de abril de 2024. Então, a nossa planilha é simples, tem a aba qual o nome do produto. Então, sempre vai ter, ó, Zblaze e Stratos Tau. Zblaze e o nome Tau. Ou seja, eu sempre vou colocar a marca daquele produto e a questão aqui do modelo dele. Então, se vocês podem ver aqui, ó, temos os Zblazes, temos os Comis, temos Sembono, Cami e Redmi Watch, tá? Nessa aba é o preço médio, tá, pessoal? O preço médio aqui eu posso informar para vocês de acordo com os momentos que eu comprei esse produto no AliExpress e até quando eu estou vendo também, procuro no AliExpress, tal produto eu vejo a média de preço que está sendo praticada lá. Aqui eu boto algumas informações para vocês sobre aquele produto, tá? Por exemplo, Zblaze e Bitalk Lite. Pequeno, ou seja, tem uma tela pequena, é barato, possui senha, faz ligações, tem jogos, monitora saúde, sono, possui alarme, tem uma bateria boa e resistente a respingos d'água. Já o de baixo, que é o Bitalk 2 Lite, que é uma atualização do Bitalk Lite, ele ainda assim é pequeno, aí eu diferencio aqui, ó, que ele é o corpo redondo, tem uma ótima tela, faço todas as verificações e vocês podem perceber que alguns produtos eles têm as mesmas características principais, tá? E outros, por exemplo, esse aqui, o Bitalk Plus, a diferença é dele aqui, ó, que a tela dele é uma tela bem grande e também tem a parte do botão coroa que interage com o sistema e tem um sistema bem mais bonito que esses outros, tá? Então, se vocês forem olhar alguns detalhes que são diferentes dos produtos, importante informar pra vocês, a exemplo daqui, o Zblaze GTS 3 Pro, olha só, também tem um sistema bonito e também tem uma ótima tela, só que essa daqui de cima é uma ótima tela e grande e essa aqui é uma ótima tela e é uma OLED, ou seja, uma qualidade superior, tá? O Zblaze Stratos 2 Lite, quando vocês olharem que a tabela tiver esse tracinho, pessoal, é porque ou ele tá fora de linha, tá? Ou eu não encontrei, por exemplo, alguma loja que esteja praticando um bom preço ou que seja uma empresa confiável, ou até eu não encontrei o produto com uma loja dentro do Remessa Conforme, ou seja, já com o imposto, tá? Ah, e outra informação, esse preço aqui não é o preço somando com o imposto, tá? Ele é o preço mesmo que está lá mostrando pra vocês. O imposto, como eu falei no começo, de acordo com o preço do produto na época, o imposto pode mudar. Então não faz sentido eu colocar aqui somado o preço também do imposto, tá? Aí aqui, por exemplo, deixa eu falar uma outra informação pra vocês. Por exemplo, aqui ó, o MIGW1, percebam que ele é muito barato, por exemplo, em relação ao Bitalk Lite, que também é um smartwatch de entrada da Zblaze. Se vocês forem lendo aqui, ó, eu já boto que ele é simples, pequeno, redondo, ótima tela, tem verificação de saúde e tal, monitoramento, de sono, alarme, bateria boa e resistente a respingos d'água. Qual a diferença que vocês olham daqui pra esse primeiro? A diferença é essa aqui, pessoal, ó, ligações. O MIGW1, ele não tem e não faz ligações, então, é, sempre percebam e olhem bem, leiam bem toda essa descrição, as características que eu coloco, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse produto, você pode estar chamando a EconoTech tanto lá no Instagram, quanto aqui também pelo, pelo YouTube, tá? Eu percebi agora que ela tá, que a gente pode melhorar essa planilha. Então, quando vocês forem olhar essa planilha, se ela não estiver desse jeito que vocês estão olhando aqui, ela vai estar com uma coluna a mais, que é uma coluna assim. Caso eu já tenha feito algum tipo de unboxing e review do produto, eu vou colocar aqui do lado, tá? Um link pro direto pro unboxing e pro review, tá bom? Aba de fone Bluetooth. São as mesmas colunas. Aqui do lado também eu já mostro qual foi a última atualização, porque pode ser que eu não atualize a planilha, por exemplo, da aba Smartwatch, no mesmo dia que eu atualize a de fone Bluetooth, tá bom? Aí eu falo aqui também o nome do produto, já com a marca e o modelo, tá bom? O preço médio dele. E aqui no fone Bluetooth já não tem tanta informação de característica como o Smartwatch. Por que que eu fiz isso? O Smartwatch, pessoal, eu percebo que ele é um produto, por exemplo, se você tem alguma loja online ou está pensando em criar uma loja online pra você, começar do zero, né? O Smartwatch eu vejo que ele sai muito mais que um fone Bluetooth. Então no Smartwatch eu coloco um pouco mais de características, de informações que vocês que estão começando agora, ou até que não tenham loja, mas querem comprar algo de qualidade, precisam de todas as características necessárias possíveis, tá? Pra fazer uma boa compra. Aqui no fone Bluetooth eu coloco as maiores características e as melhores. Por exemplo, o LP40, o Lenovo LP40. Ele é um fone de entrada da Lenovo que tem uma qualidade de som mediano. Sempre se atentem às palavras que eu coloco aqui nas características principais. Por que? Olha só. O Lenovo LP40. Eu já falo que ele tem uma melhor qualidade de som que o LP40. E faz sentido. Por que? O início, o primeiro ali é o LP40 e esse aqui já é uma atualização. O LP40 Pro, tá? Terceiro aqui, Lenovo GM2 Pro. Fone gamer da Lenovo com baixa latência e com borrachinhas. Então vocês vão ver aqui que aqueles fones que tem aquela borrachinha eu vou informar. E aqueles que não tem borrachinha ou não vão ter a informação ou não estão escritos como eu coloquei aqui. Sem borrachinhas, tá? Percebam outra coisa. Quando eu tiver um produto que eu já testei e que eu consigo realmente passar muito mais informações específicas para você de qualidade, eu vou falar. Exemplo. Olha só esse headphone bem aqui. O Basils D02. O que eu falo? Eu falo que ele tem uma ótima qualidade sonora. Já a atualização dele, o Basils D05, eu já falo que ele tem uma qualidade sonora mediana. Que é o que acontece. O Basils D02, ele é o fone mais simples, porém ele tem uma ótima qualidade sonora, pessoal. Realmente, se você abrir a caixa desse fone, você pode surpreender pensando que ele é de baixa qualidade. Mas não. Ele é mais simples, esteticamente, mas ele é ótimo de qualidade sonora. E tem o Basils D05, que é a atualização. Já é o contrário do D02. Basils D02, ele não é simples, ele tem uma estética lindíssima, porém ele tem uma qualidade sonora mediana, comparando ali com o seu irmão mais novo, tá? E por último, aqui eu tenho o Sindor JH919. Esse aqui, vocês podem perceber que entre esses três headphones, ele é o mais barato. E se você, por exemplo, você clicar aqui para olhar o Sindor, vocês vão reparar que ele é um fone super simples. Olha só, estética simples, tudo simples. Porém, olha só, muitas avaliações, muitos vendidos, nota 4.8. E não tem um preconceito quando vocês compram o Sindor JH919 pela caixa e pela apresentação dele. Por quê? Porque assim como o Basils D02, que é muito mais simples de estética, ele é muito, muito, muito bom de qualidade de som, tá? Eu já deixo bem aqui especificado. Headphone barato e com ótima qualidade sonora, tá certo? E a última aba é a SmartBand. Eu deixei algumas SmartBands aqui para você, tá? Ou que eu já testei, ou que eu tenho amigos que já testaram, então eu consigo pedir para eles informações e passar para vocês da melhor forma, tá? E direto no nosso canal do YouTube, vocês podem estar entrando em contato com a gente aqui no Instagram da Econotec, tá? Pode clicar aqui. E a gente tem uma loja virtual também, mas a gente só vende para o nosso estado por enquanto. Porém, se vocês tiverem algum tipo de dúvida que surgiu no momento de algum vídeo nosso de unboxing, review, etc., você pode estar chamando a gente aqui no Instagram e pode estar tirando suas dúvidas que a gente, assim que puder, vai responder as suas dúvidas, tá? E verifiquem se vocês já estão inscritos aqui no canal. Recentemente, nós chegamos à marca de mil inscritos. Estamos com 1.090. Lançamos vídeos toda semana, shorts todo dia, tá? Pelo menos 3 shorts sobre reviews, produtos e etc. Vídeos também longos, também de unboxing, de review, recomendações, não recomendações, como foi esse por último de uma bateria externa da Samsung que a gente teve um péssimo resultado com ela, tá? E qualquer dúvida, deixe nos comentários. A gente vai deixar esse link de produto na descrição de cada vídeo nosso. A gente vai deixar esse link de produto na descrição de cada vídeo nosso.